O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Acaba, de repente. A verdade é que o nosso amor não ia terminar nunca. Bora fazer uma dupla de MC, meu farsa? Que MC o quê? Não, não é MC. Sou artista, não. E aí, pai? Acho que não era minha carteira. Peraí, 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 sinto. Quem tem talento, não tem patrão. A música vai falar do quê? Não é, meu farsa? É o guinheiro, né? Então, com vocês, Claudinho e Bochecha! Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Quando quiserem, tem que um. Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Eu te abraço. Baixa essa aba aí, mano. Pô, mano. Deixa o bagulho assim. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Vem, me marquei. Fez eu me hospedar. Como é que saiu que a gente ia fazer sucesso? Para lá, meu farsa. Porque é tudo nosso. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Que uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu farsa. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. O sonho não vai terminar. Esse jeito que você faz. Mas o sonho não vai terminar. 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 E o que você faz isso?